Fala galera, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje galera, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui Uma lenda aí galera Vou mostrar pra vocês aqui essa casa aqui galera O troço é cabuloso hein Dá uma olhadinha só galera Sunta aí o troço Então galera, se inscreva no canal lá Deixe seu like, compartilhe com os amigos lá Ative o sininho de notificação Pra vocês serem notificados quando tiver vídeos novos aí, beleza? Meta o dedo lá naquele like lá pra nós E aí Douglas, dá um ok pro canal aí Só rapaziada, se inscreve lá, dá uma força pra gente Deixa o likezão É, o sininho também, não esqueça Sininho é sempre bom, quando chegar vídeo novo, notificado E bora né, bonito né cara Bora Bora pro vídeo Vamos dar uma volta hein Primeiro pra ver Pô, cabuloso piado Piado do céu Pô, vai por lá que eu vou pra aqui mano Beleza Cara do céu Galera do céu Olha essa casa Olha essa casa cara Olha essa casa Olha essa casa Cabulosa essa casa hein galera Olha Já Tem Olha a porta ali embaixo É louco Galera do céu Pô, olha essa casa Acabou É louco É louco É louco Não vai entrando esse troço aí cara É louco É louco Tem uma lanterta pufando Aí Olha 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 Tá me entrando pra fazer Tem que ter passarinha ali Cagar cheio de bosta Aí vai entrar aí Um quarto lá Pera Que elas mancham na parede Ahn Tá vendo as mancham na porta lá Você quer a sangue O leite Pera aí Pera aí Vai entrar Então só põe embaixo Vem passar pra baixo Aí Eu acho que só pela frente ali né Pera A gente vai Hã? Não vai não Não vai né Pera aí Pera aí Vê essa frente ali Dá burra Se liga Não tá morrendo Do cedrinho É rica Caraca mano Eu não sei Ah Não vai ficar por mim Hã? Não vai passar a pôr não abre aqui não Tá bem Tá bom Nossa liga na fechadura antiga Pois é Ó Deixa eu ver Ó Não abre Tá emperrada Hã? Tá emperrada a porta aí agora Vem vergonha aí Só pela janela Tem um quarto trancado ali Tem um quarto trancado Só falando pra você Ó o morcego lá O morcego lá Lá na porta Pendurado Não dá pra ver Não tá focando Acho que é um morcego É É um morcego sim Eu acho que ele tá morto Tá morto É um morcego? É um morcego morto Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Pessoal Aí galera Tem um morcego Ó Meu Deus Abre mais Abre mais A bagaça Ó Ó Agora dá pra ver bem Ó Não Abre um pouco E aí ó Cara do céu Ganho cheio de pouso aqui dentro Pia Mas vamos Vamos coisar primeiro Pia Esforçar dali Uma pedra Esforçar Esforçar Uma pedrada Tá duro Tá duro ele Ó Ó Ó Ó o barulho Tem um morcego dentro Eu escutei o barulho Eu escutei o barulho Tem um morcego Tem um morcego aí Tem aquele quarto lá Nossa Que cheiro Não Tem uma porta aberta Então Deixa eu pausar Tem um morcego aí Que arrepiado Tá botar Tudo arrepiado Que arrepiado Vamos abrir mais essa porta Vamos pisar em dois soares e vai cair, passa pra baixo. Nessa porta tá manchada, hein, Pio? Não cagaça. Hum? Tem um chapéuzinho, né? Tem um morcego, Pio? Ai, cara, o soares tá vindo. Hum? Que fedor de podre que tá aqui, velho. Tô falando pra você, mano. Tem alguma coisa podre dentro? Nessa aí, Pio, porra, velho. Hum? Rato, é rato. Porra, velho. Rato na rada, não me cego. Mas não entra aí, cara. Tô aqui dentro, já sei. Tem um fogão velho, cara. Tem um fogão velho, cara. Tem um fogão, né? Tem um fogão. Tem um fogão. Tem um fogão. Fogão bem antigo, né, Pio? Uhum. Pio, eu tô achando esquisito essa porta aí, né? Só de mancha aí, né? Uhum. Pelo fogão aí dentro, né, Pio? Pio! E aí ó, tem um fogão. Aí ó, a gente vai pra fazer um fogão velho, né? Então já falei, não sei o que pra fazer, mas tem um fogão. Pio! A hora ainda vai pra fazer um fogão! Isso é coisa! Pio! Tem nada nesse quarto aqui, cara, cara, esse suai, velho, olha o suai, tá tudo afundando. O morcego, hein, ó. O morcego aí, galera, ó. Teatro, alguma coisa aqui do quarto lá, pia. É o foda, é o fedor que tá aqui, né, velho. O que tem nessa porta, você não é? Teatro, tô opondo, velho. Tem medo de cair aqui, cara. Nossa, porra, é sangue, velho, que importa aí, cara. Hum? Tá ligado? O viado, né, caralho? Viram a janela batendo, né, pia? O que que tá aí? Manifesta? Ei, pia, será que o... Será que na hora que a gente tá mexendo com o morcego ali, será que não tem alguma coisa a ver com a senhora aí dentro, pia? Sim, mano. Será que ela era a pegar nesse morcego aí, velho? Pia, pode ir descendo? Não deu coceira, pia, tá ligado? Não deu um bagulho ruim, pia. Me deu um briscão aqui, pia, no braço, cê viu que tu chegou a jogar até madeira, velho. Tô falando pra você, cara. Então, eu acho, pia, eu acho que tem alguma ligação. Eu acho que tem alguma ligação ali com ela, com aqueles morcegos ali, será que não? Olha, tem que dar mais ou menos uma perguntada pros vizinhos, né, pia? Ah, pia, eu acho que tinha alguma ligação. Oh, muito morcego, pia, muito morcego. Não, e aquele solto aí embaixo, a gente não foi no solto ainda. Pois é, nós vamos fazer outro vídeo com esse... É, outro vídeo que eu solto. Aí nós vamos perguntar, né, o que aconteceu certinho, pra nós passar pra vocês, galera. Então, nós não sabemos o que tem ali, só sabemos que uma senhora faleceu nessa casa aí. Que abandonaram ela aí, a família mora em Curitiba. Isso, ela morreu aí idosa aí, sozinha aí. E agora nós não sabemos se aquele ali era o quarto dela, que ela chegou a falecer. Porque só tem morcego lá naquele lá, que o outro ali tá fechado, mas não viu nada, né, Dom? Não tem barulho de nada dentro. É verdade, mas então, lá, galera do céu, eu não sei se não tem mais de 80 morcegos lá, pia. Muito morcego, viu, pia? É verdade, cara, é muito morcego, já tá assim, ó. Não sei se vai aparecer bem no vídeo aí na câmera aí pra vocês, galera. Mas, eu acho que às vezes tem alguma ligação. Às vezes a senhora era apegada nesse morcego, não sei, né? Mas aquele quarto de lá, só lá, tá... Então, galera, o vídeo é esse aí. Você que gostou do vídeo aí, se inscreva no canal pra quem é novo, compartilha com os amigos aí. Ativa lá o sininho lá, beleza? E nós mostramos essa casa pra vocês aí, ó. Tinha muito rato aí, galera. Morcego. Morcego. Tá difícil de entrar no quarto ali, mas o que deu pra nós gravar pra vocês, galera, nós gravamos, então deixa bastante like aí que nós vamos entrar. Tem uma cena extra aí, né, tem uma cena extra aí com os morcegos aí, cara. Tem uma ceninha extra aí que nós vamos entrar ali. E... Se você deixar, galera, ó, a meta de... Dois mil likes. Se deixar dois mil likes, nós vamos entrar nesses dois quartos aqui. Que tá... Tá com as portas fechadas ali. Um tá infestado em morcegos lá, que não tem nem como entrar. Mas nós damos um jeito, meio com medo aí, mas nós damos um jeito de entrar lá, beleza, galera? Daí, você deixando a meta de dois mil likes aí, nós entra ali nesse... Nesses dois quartos ali, damos um jeito de entrar ali e mostrando pra vocês, beleza? Então é isso aí, galera. Se inscrevam no canal lá, deixem seu like, comentem nos comentários aí. E assistam lá, galera, todos os vídeos lá. Essa lenda aí, nós tava caçando uma lenda aí, daí nós... Nós tava dando umas voltas, eu e o Douglas, né, Douglas? Isso aí. Daí, passando aqui, nós viu essa casa aí. A vizinhança aí disse que é abandonada. Tinha uma senhorinha que morava aí, né? Tinha uma senhorinha que morava aí. Abandonaram os parentes aí, uma encuritiva aí. Abandonaram ela aí e saiu lá o rolo que deu aí. Então, mas daí a população aí falou que tava abandonada essa casa aí. Tinha uma senhora abandonar ela aí. Chegou a falecer nesse local aí. Então tem um quarto ali que o troço tá cabuloso ali. Que não é de... Cara, fica, fica. Né, não é coisa pra ser humano, né? É uma coisa assim que você olha assim, não sei se é sangue aquilo ali. De morcego ou é tanto bosta de morcego que tem ali. O troço é feio. Então, beleza, galera? Então é isso aí. Olha, um abraço lá pro Emerson, pra Tayane. As turmas da... De Curitiba aí que tão mandando um abraço pra nós lá, beleza? Então mandar um abraço pra todos eles aí. E... O... O endereço do parque Ximãs que vai tá tudo aí embaixo na descrição, beleza, galerinha? Então é isso aí. Instagram também vai tá lá embaixo lá. Isso aí, deixa o joinha pra nós lá e se inscreva no canal. E até a próxima. Falou, galera. Tchau, galera. Tchau, galera.